E aí, Fábio aqui na área. Tamo de volta aí com o detonado de Tomb Raider 2 e última fase, tá corrigindo aí uma informação que eu dei na fase anterior né, eu falei que era a última fase, mas não, essa aqui tem um nome diferente, então assim, teoricamente essa é a última fase, sendo que aquela fase lá é uma fase mesmo, essa aqui eu diria que é só um complemento né, pra finalizar aqui o jogo né, porque aqui a gente vai ter uma luta decisiva aqui, uma luta final contra o chefe aqui, desse bando que vem atormentando a Lara desde o início da nossa jornada aqui, então eu vou dizer que essa aqui é só um complemento, mas sim, como tem um nome diferente, então ela é a última fase, mas a gente ainda vai ter um pequeno trechinho ainda e um bocado de capangue ainda pra enfrentar mesmo depois dessa etapa aqui, vamos dizer assim. Galera, procura mirar nesse camarada aí ó, e vir pra trás assim ó, e o outro mesma coisa, demora, não era pra ter rolado assim não, isso, tomei um dano ali de bobeira, que ao invés de rolar eu tinha que ter pulado, pra acertar ele e já sair fora. Aqui eu vou usar praticamente o tempo todo essa arma, tá, já deixo alisado. Bom, aí, vem, vem criança, vem aí, peraí você, isso, atire aí suas facas. Beleza, como eu tava falando, aqui eu vou usar essa arma o tempo todo, tá, inclusive pra enfrentar o último chefe aqui, até porque vai ter bastante munição dela debaixo aqui d'água, né, a gente vai entrar numa parte aqui, é, onde vai tá cheio de munição dela, então, enfim, passa aí, uso da mesma, se você quiser. Beleza, beleza, o outro aqui tá, tá detonando aqui comigo na faca, ai, quer dizer, não era pra ter vindo os outros não, bom, galera, não era pra ter vindo os outros dois não, é, normalmente eu chamo um por um. Ah, esses caras são filha da mãe. E fico indo pra lá e pra cá, aí me dificulta a vida. Olha aí, é só ir pra trás, não fica, não fica parado, não, e pronto, não ficou parado, você dificulta a vida deles também, né, um pessoal meio burri, né, esses NPCs aqui do Tomb Raider, NPCs agressivos. Agora eu não sei quantos eu matei já e de quais eu peguei os itens, né, eu fico meio perdido, mas acho que por lá de trás eu já peguei, né, tá, beleza, isso aí. Vamos embora, tomei um danozinho, mas de boa, dá pra passar aqui de boa sem tomar dano, no treinamento eu consegui, mas é difícil. Ainda mais aqueles bichos lá da lança, porra, pra fugir deles é chato, mas tem esquemas ali que você foge deles de boa. Aqui a gente vai descobrir, né, porque que o maluco cometeu suicídio, né, é, pra, enfim, pra ter poder, é isso. Você chega aqui perto dessa pilastra, aí a mágica vai acontecer. Pronto, se transformou aí num dragão. Pule aqui na água, tá, ah, pra quê, Fábio, a gente tem um bocado de itens aqui, então se você quiser pegar aqui os itens aqui dessa parte, tá, você vai ter que se arriscar pulando na água. Por que se arriscar? Porque a gente tem um dragão foda lá, não, foda não, é uma coisa, um projeto de dragão lá do lado de fora, ele cospe fogo, ele bate com a pata no chão, ele faz um caio de coisa. Então, na hora que você sair, se ele estiver muito perto, a chance de você ter um game over, ou ser, pelo menos, queimado e ter que se jogar na água de novo é bem grande, tá. Aqui, caso ele queime você, você ainda tem a chance de continuar a luta. Se joga na água e depois tenta sair de um buraco desse aí. É tipo se a gente fosse uma tropeira e tivesse do lado de fora alguém querendo matar a gente, entendeu? É o caso aqui, a Lada tá como uma tropeira presa aqui numa situação aqui complicada. E quando a gente sair, eu vou pegar essa última aqui, ó, e vou me arriscar saindo nesse buraco aqui. O que eu aconselho? Saia, e já saia correndo pulando, ó, pula. É, ele tá bem aqui, não era pra ele tá aqui não, mas deixa pra lá. Pula, e vai pra trás de uma pilacha, só isso. Consiga chegar perto de uma pilacha e fique atrás. Pronto. Beleza. Eu acho que eu já tô com essa arma, né? Mas enfim, pelo sim pelo menos, deixa eu colocar ela. E agora, só ficar atirando. Ah, com a arma na mão, é claro, né? É, demora, não era pra tá aqui. Ai, que cacete. Deixa ele tacar o fogo primeiro, pra não arriscar. Beleza. Ai, toda vez que ele tacar fogo, de vez em quando vai passar um fogo ali e tal, mas não vai arriscar, você não vai correr o risco de ele tomar fogo na cara, na venta. É bem de boa matar esse bicho aqui, é bem fácil. Eu diria que faltou criatividade pros caras aqui, entendeu? Botaram um dragão enorme numa sala fechada, quadrada. Ou seja, ele não pode se movimentar. Dragão que não tem asa, né? Ou seja, ele é flutuante e o dragão não tem asa. Ou seja, esse dragão não voa, né? Complicado. Ele vai cair de lado, tá? Procura ver pra que lado ele vai cair e vai pra trás dele. Isso acaba uma situação complicada, né? Pra eu cair dentro do buraco aqui com a arma. Agora chega aqui, ó. Aperte a ação e ela vai puxar o... vai lá! E ela vai puxar a adaga do peito dele. E tá aí, derrotamos o chefe final do Tomb Raider. Fácil? É, fácil. Não vou nem discutir com você aí do outro lado. É muito fácil. Digamos que é um chefe muito ridículo. E tá aí, passamos aqui da última fase aqui do Tomb Raider 2. Aconselho é ficar pulando aqui até o final. Pra você não correr risco de tomar uma pedrada na cabeça. A tal da... Acho que essa aqui é a ilha flutuante, né? Ela tá caindo, né? Então, enfim, a gente tem que sair fora. Tá aí. Seis minutos. É um trechinho bem pequeno. A gente perde tempo mais com os vassalos aqui do chefe, né? Os faqueiros... E beleza. Dragão é bem... Assim... É decepcionante. Minha opinião sobre o chefe final do Tomb Raider 2. Um jogaço, né? É que o chefe é decepcionante. Então tá aí, galera. Obrigado aí pra você que tá me acompanhando até aqui, tá? A gente vai ter mais um vídeo, de fato, finalizando aqui o jogo, tá? E nesse vídeo, realmente, o detonado de Tomb Raider 2 vai dar como encerrado. Eu dou ele como encerrado no próximo vídeo. Então, obrigado aí pela sua companhia. Aquele abraço. E até o próximo vídeo. Valeu. Fui. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.